A Leila Maria comprou um imóvel em meio à pandemia e disse que fez um bom negócio. Neste momento de afastamento social nos deixou bastante reflexivos contra a nossa moradia. O lugar onde a gente mora é um pouco menor e não tinha área de lazer. E outra coisa que pesou bastante também foi as taxas de juros que estão bem atrativas. Assim como a Leila, muita gente comprou a casa própria em 2020 por conta dos juros mais baixos. O que garantiu o aquecimento das vendas apesar da pandemia, inclusive em Goiás. O ano foi de muitos lançamentos. Além dos residenciais para todos os perfis de renda, Goiânia também recebeu empreendimentos voltados para as áreas de logística, setor aeronáutico, negócios e até internacionais. E o interior não ficou para trás. Anápolis, que tem o segundo maior PIB do estado, continuou avançando. As construções não pararam. Por onde se olha, tem obras. A região central em breve deverá receber um edifício misto. Esse é o maior empreendimento de Anápolis. O local foi projetado para abrigar um shopping, um hospital, clínicas médicas e salas business. E também terá apartamentos residenciais. Eu acho que Anápolis já merecia um empreendimento desse porte. A gente teve a oportunidade de poder concretizar isso aqui na cidade. E a cidade só ganha, sem dúvida nenhuma. O Alexandre é um jovem autônomo e enxergou a possibilidade de investir no empreendimento que promete rápida valorização. Ele comprou um apartamento de dois quartos, já pensando no futuro. A minha intenção é morar, visto que eu também poderia alugar. Por isso que eu escolhi a unidade rentável. Mas a minha opção é morar num lugar onde eu possa trabalhar no shopping, onde eu quero ter uma loja, uma franquia, e estar a um elevador de distância do local onde eu moro. O aumento na venda de imóveis novos durante a pandemia foi comprovado por pesquisa. Nos nove primeiros meses de 2020, a aquisição, a venda de imóveis novos cresceu 8,4%. E analisando os últimos três meses, nós vimos o mercado continuar muito aquecido. A busca por esse upgrade de moradia que está 100% ligada à qualidade de vida, ela vem crescendo. E se 2020 não foi um ano tão afetado pela pandemia do coronavírus, a previsão dos especialistas é de que 2021 será um ano promissor e de grandes oportunidades no ramo imobiliário. O cliente percebeu que o imóvel realmente é uma boa opção de investimento. E daí a gente percebeu tanto o cliente acostumado a comprar para revender, que há muito tempo não apareceu no mercado, esse cliente voltando ao mercado, comprando na planta para revender pronto. E o cliente também de locação. Já visto que hoje, principalmente para empreendimentos compactos, a locação através de diárias passou a ser uma opção mais rentável para esse tipo de negócio. Caso a estimativa de crescimento se confirme, essa será a maior expansão para a construção civil desde 2013, quando o setor teve crescimento de 4,5%. Tudo leva a crer que os imóveis em Goiânia vão se valorizar nos próximos meses e nos próximos anos, o que gera uma possibilidade ainda melhor para quem comprar imóvel, que é também ganhar com a valorização imobiliária nos próximos meses. E aí